O governador do estado José Ivo Sartori esteve em Cruzeiro do Sul para participar da inauguração do trecho asfaltado da IRS 130 na localidade de Bonfim. O trecho de 3 quilômetros da rodovia que recebeu o pavimento foi concluído ainda em 2015. A última parte do pavimento foi realizada em agosto do ano passado. A ordem de reinício da obra foi assinada em 22 de julho de 2014 pelo prefeito César Leandro Marmite, o de Ingola, e o secretário do Planejamento, Mauro Rigoni Weiler. O asfaltamento da via ocorreu via convênio com o governo do estado. O investimento foi de aproximadamente R$ 1,3 milhão. Do montante, R$ 920 mil são provenientes do governo do estado. O restante é contrapartida do município. O ato de inauguração foi realizado nas imediações do pavilhão da comunidade católica Santo Antônio e contou com a presença de prefeitos e autoridades da região. Depois, Sartori foi para o bairro São Caetano, em Arroio do Meio, na inauguração das instalações da Girando Sol. A gente sabe que uma estrada e o asfalto sempre ajudam a levar mais comodidade e também os serviços ficam melhor prestados e se dá a oportunidade do transporte da produção com mais facilidade. Música Música Obrigado.